E o domingo foi de festa em Rio Preto. A cidade completou 165 anos de fundação e teve ainda o tradicional corte do bolo. Acompanhe. A chuva e o sol quiseram se fazer presentes no aniversário de Rio Preto. A cidade comemora 165 anos de fundação. Os desafios são grandes. O desafio é procurar fazer de Rio Preto uma cidade desenvolvida tecnologicamente, a saúde, uma educação de qualidade e uma cidade onde as pessoas que aqui moram tenham alegria de morar nela e aqueles que visitam querem voltar. E mesmo quando a chuva insistia em tentar espantar os convidados, eles não foram embora. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva. Sem chuva ou com chuva estamos aqui. Os festejos não se limitaram ao dia 19 de março. As comemorações começaram bem antes disso, para agradar a todo tipo de público. Foram 86 espetáculos programados em todas as áreas artísticas. O ponto alto de uma festa de aniversário costuma ser o bolo e para Rio Preto não poderia ser diferente. São 165 metros de pura delícia. Tudo feito com o apoio da iniciativa privada, distribuídos em 8.500 pedaços. A mão de obra foi de 21 padarias associadas ao Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São José do Rio Preto e região. Isso é importante, você dar uma reciprocidade ao cidadão daqui de Rio Preto que tanto apoia nossas empresas. A orquestra deu um toque especial à festa. Eu que já morei em vários lugares, para mim o melhor lugar que tem para viver aqui é Rio Preto. Aqui é uma cidade maravilhosa. Realizei bastante sonhos aqui e estou muito feliz de participar desses 165 anos. Obrigado. Obrigado.